Voltamos com essa informação. A Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, informa que os processos referentes aos anos de 2015 e 2016, que ainda não foram pagos, estão sendo auditados. Após a conclusão desse trâmite, serão adotadas as medidas administrativas para que o pagamento seja realizado, respeitando o princípio da legalidade. E mais baleias encalharam no litoral de Alagoas. Na praia de Japaratinga, de novo, uma da espécie jubarte, ela está viva. O Instituto Biota está tomando as providências para reintroduzi-la no mar. Em Maragogi também houve encalhe, só que a baleia está morta. Há informação de que tem mais uma baleia encalhada na Barra de Santo Antônio. O Biota se desloca ao local para confirmar. Se for confirmado na Barra, será a sexta baleia encalhada este ano em Alagoas. Começaram hoje os Jogos Paralímpicos de Alagoas. São 250 atletas de várias modalidades, com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre os portadores de deficiência. Esta é a segunda vez que a de Jamerson participa da competição dos Jogos Paralímpicos de Alagoas. Em 2015, sofreu um grave acidente. Perdeu uma das pernas. Mas não foi obstáculo para competir no lançamento de disco e arremesso de peso. Muito bom de poder mostrar para o Estado, o Brasil, que a gente é capaz de fazer tudo. Foram meses de preparação. Hoje é o grande dia. O treinador está muito confiante. Vem melhorando a cada treino. E a tendência é ele fazer um bom resultado aqui, já pensando na terceira etapa do Nacional. Os Jogos de Atletismo iniciaram aqui no Rei Pelé. A abertura oficial da Paralimpíada está prevista para esta quinta-feira no ginásio Tiradentes, no bairro do Trapiste da Barra. 250 atletas vão participar de várias modalidades até sexta-feira. Além de Maceió, competidores de outras cidades do interior de Alagoas estão participando. Abriu esse espaço para que os atletas que praticam esse esporte possam estar competindo, de certa forma se confraternizando. E aí fortaleceu o esporte no Estado. José Talvani já pensa em participar do Campeonato Brasileiro. Hoje correu 100 metros e fez a prova em 13 segundos e 4 décimos. Foi um bom tempo? Foi bom. Gostei do tempo para o Brasileiro, para conseguir levar para a Seleção Brasileira e conseguir um índice no Brasileiro. Boa sorte aos atletas. Futebol. O CSA goleou ontem o Parnaíba pela pré-Copa do Nordeste e garantiu vaga na competição em 2018. Veja os melhores momentos. Logo no começo, o Marcos Antônio lança para Edinho. Ele chuta, mas Maílson faz uma excelente defesa. Aos 13, Edinho avança, cruza para Marcos Antônio, mas ele desperdiça a chance e chuta para fora. Aos 23, após cobrança de escanteio, Renan cabeceia para fora, assustando o goleiro Mota. O primeiro gol do jogo sai em uma cobrança de falta aos 40 minutos. Daniel Costa bate e tira o zero do placar. Festa no Rei Pelé. O azulão quer mais. Excelente ataque de Marcos Antônio. Ele acha Edinho que soltinho marca o segundo gol do CSA no jogo. No final do primeiro tempo, o técnico Nivaldo Mancula, do Parnaíba, entra em choque com Marcos Antônio. Cai, se machuca e precisa de atendimento médico. No segundo tempo, o Parnaíba começa buscando o primeiro gol. Fabinho cobra a falta, Mota espalma para fora. Aos 18, Marcos Antônio tenta por cobertura. Nailson dá um tapinha na bola, mas o ataque azulino não aproveita o rebote. Aos 37, Edinho é derrubado na área. Pênalti para o CSA. Daniel Costa vai para a cobrança. Desloca o goleiro Nailson e marca o terceiro gol do CSA para a alegria da torcida azulina. Aos 44, Angulo, o equatoriano marca um golaço e faz o primeiro gol com a camisa do CSA. Virou goleada, CSA 4, Parnaíba 0. Parabéns. E já está no ar oficialmente o nosso site da TV Ponta Verde. Você pode acessar no www.tv.verde.tv.br. E nele você pode ver as nossas matérias de todos os programas, do Tudo de Bom, do Plantão Alagoas e do Jornal do Dia. No site também tem link para enviar e-mail para a TV Ponta Verde, além de toda a nossa programação. Vale a pena acessar. E no próximo bloco, metade da população de Maceió não paga IPTU à Prefeitura. Sobre o assunto, uma entrevista aqui no estúdio. É depois do intervalo. E no próximo bloco.